E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembre de assinar o Coyote Flix para ter acesso a dezenas de vídeos exclusivos do canal. Nos últimos dias eu estou liberando parte desses vídeos de forma gratuita aqui no YouTube para degustação. Quem quiser ver como é para depois assinar, ou mesmo quem não tem condição de assinar poder acompanhar parte desse conteúdo. E claro, conteúdo cinema clássico, séries, desenhos de domínio público, tudo disponível no Coyote Flix por apenas R$ 9,90 a mês. Vamos então ao tema, ao grande tema do dia. O Jair Bolsonaro deve fazer uma reforma ministerial na próxima semana. Esse anúncio primeiramente saiu nos jornais e depois o próprio Bolsonaro disse que pretende realizar essa mini reforma na segunda-feira em específico. E você já tem mais ou menos estabelecido quais decisões o presidente da república deve tomar. O Jair Bolsonaro deve colocar o Ciro Nogueira, senador do Piauí, do Partido Progressistas, como ministro da Casa Civil. Ele ocupa o lugar do Luiz Eduardo Ramos, militar que ocupa hoje esse cargo. Além disso, você deve ter a recriação do Ministério do Trabalho, que vai ser o Ministério do Trabalho e o Emprego. Se trata de um desmembramento do Super Ministério da Economia, que está nas mãos do Paulo Guedes. Quem deve ocupar o cargo nesse ministério é o Onyx Lorenzoni. O Onyx sai da Secretaria-Geral da Presidência, onde vai ficar Luiz Eduardo Ramos com a saída da Casa Civil. Todo esse arranjo, basicamente, para colocar a direção da pasta principal do governo federal nas mãos do Centrão. Tudo isso para estabelecer Centrão, Ciro Nogueira em particular na Casa Civil, e você faz aí todo o arranjo interno para poder alocar o Onyx Lorenzoni, mesmo que isso possa desagradar o Paulo Guedes, que já deixou bem claro que não vai sair e abandonar o governo em hipótese alguma. É o seguinte, então, gente. Por quê? Bom, porque o Bolsonaro precisa agradar o Centrão, fazer com que o Centrão se distancie o máximo possível da ideia do impeachment, que foi algo que voltou a ser possível, não provável, mas possível, com todos os escândalos envolvendo a compra de vacinas que foram elucidados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e que devem continuar ganhando muito destaque ao longo das próximas semanas. O Bolsonaro está no seu pior momento em aprovação, está no seu pior momento no parlamento e, se não bastasse, a perspectiva é de piora ao longo dos próximos meses. A única salvação dele é apostar nesses partidos que levam em consideração única e exclusivamente o cálculo do benefício pessoal. Eu ganho ou perco com o Bolsonaro lá? Eu ganho cargos, eu ganho verbas, isso paga o preço do meu apoio e o desgaste que isso pode fazer com que eu tenha na eleição de 2022? O preço está ficando mais caro e inclui você entregar a Casa Civil. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a ideia inicial era colocar o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, como o Casa Civil. O Davi Alcolumbre recusou, quer apostar nas eleições de 2022, quer tentar se reeleger ao Senado Federal. Ele hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vem mostrando uma resistência muito grande para a indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E o Davi Alcolumbre tem aí um poder grande para conseguir barrar essa indicação. Ao mesmo tempo, você tem também a necessidade de avaliação da recondução do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Então, além do medo do impeachment, se tentou nesse arranjo também facilitar o caminho para André Mendonça e facilitar o caminho para Augusto Aras, que podem ser barrados no Senado. O Davi recusou, de qualquer forma recebeu esse aceno positivo do governo. Ele é um aliado do governo Bolsonaro, mesmo que ao longo da sua ocupação como presidente do Senado tenha tentado se demonstrar como neutro ou algo desse tipo. Ele é aliado, um pouco mais distante do que outros e não com uma defesa ferrenha pública da gestão Bolsonaro. Mas está ali para tentar sempre apaziguar um pouco a situação. E aí vale destacar que a escolha do Ciro Nogueira para a Casa Civil é bem simbólica, né? Ele junto com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e do Ricardo Barros, são aí os três grandes do Progressistas, mais do que isso, são os três grandes do Centrão. Progressistas é o grande partido do Centrão. Então você procura agradar esse grupo que tem divergências, tá? Arthur Lira e Ricardo Barros, por exemplo, não tem aí a relação mais amigável. De qualquer forma é um aceno e eles sabem muito bem como trabalhar um com o outro. Então, todos esses acabam ganhando. Ricardo Barros também aí aquado em meio às acusações da CPI da Covid. E, além da Casa Civil ter todo esse papel de articulação, ser o Ministério mais próximo da Presidência da República, ser o Ministério mais poderoso efetivamente, que possivelmente vai aparecer em escândalos envolvendo a CPI, vamos esperar, vamos ver se realmente tem gravação do Miranda, se realmente tem dossiê do Roberto Dias do Ministério. De qualquer forma, pode ser que apareça e o Eduardo Ramos apareça. Além disso tudo, o Eduardo Ramos se desgastou muito na semana passada, porque ele teria passado informações erradas para o Jair Bolsonaro a respeito da votação daquele fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Essas informações erradas fizeram com que o Bolsonaro publicamente acusasse o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, do PED do Amazonas, de atropelar o regimento para a votação de lei de diretrizes orçamentárias. E isso fez com que o Marcelo Ramos, o vice do Arthur Lira na Câmara, passasse a aventar a possibilidade aí. Passasse não. Ele se coloca, ele sai de uma neutralidade, ele sai de uma neutralidade e pula para a oposição. Ele passa a fazer uma oposição publicamente. E aí passa a se jogar ou sinalizar de que está se jogando em cima daquelas dezenas, quase centenas de pedidos de impeachment que você tem impetrados contra o presidente da República lá na Câmara dos Deputados. Então você tenta resolver tudo isso com essa jogada. É mais uma vez o governo fazendo uma reforma com a busca de aproximação do centrão. Se o governo se inicia com praticamente um único partido político loteando cargos de primeiro escalão, que eram democratas, hoje você já tem algo mais generalizado. Esse movimento, ele ganha uma amplitude maior a partir do momento em que o Bolsonaro decide recriar o Ministério das Comunicações e colocar lá o Fábio Faria, nome fortíssimo do centrão também. Nome fortíssimo especificamente do PSB. Então esse loteamento, ele se amplia a partir daquele momento e agora vai engrenando. A questão é, em algum momento, acaba a verba. Em algum momento, o governo não tem mais como pagar um preço alto por esse apoio. E sem esse apoio, o governo cai. E aí que tá o grande segredo do que vai acontecer nos próximos meses. Impeachment é decisão única e exclusiva do centrão. Se o que o centrão quiser, tem. Se o centrão não quiser, não tem. A gente sabe tudo o que pesa no cálculo do centrão. Mas é difícil de você mensurar os valores exatos. Mensurar exatamente o quanto estará ao lado de Bolsonaro fará com que você tenha problemas em 2022. desde problemas de financiamento, de campanha, por caixa 2 ou não, que seja por pessoa física mais empresariado, de forma indireta, não é pessoa jurídica do ano, mas é um grande empresário do ano como pessoa física e por aí vai, até mesmo na captação de votos e na construção, na força perante a base regional. E isso tá na conta. É o que eu sempre digo aqui, você pode pedir qualquer coisa pra um político, especialmente pra um político do centrão. Menos o seu, evidente, óbvio, suicídio político. E é isso que tá em jogo. Começa a ter mais manifestação com o fim da pandemia, preço sobe. Por outro lado, vacinação ampliando, recuperação natural, pelo menos em certo patamar da economia após pandemia, isso tende a dar uma segurada, tudo isso entra. E aí eu destaco pra vocês também que o Bolsonaro tinha uma promessa de campanha, né, de que ele, primeiro, não loteria cargos pro centrão, o que já nunca foi verdade desde o começo, e a gente sabia que isso ia acontecer, mas também com relação ao número de ministérios. Ele anunciava que a esplanada teria 15 ministérios. Com a pasta do trabalho que vai ser criada agora, ele terá 24. E eu não dou como garantida a escolha da figura de Ciro Nogueira. Eu acho muito possível que um outro nome seja alocado. Eu acho que podem desistir do Ciro Nogueira, por um único motivo, por a causa deste vídeo de 2017. Bolsonaro. O Bolsonaro era um antigo companheiro de partido. Todo mundo sabe que eu sou um homem conservador, tenho um perfil de direita. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. é muito fácil você ir pra televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Mandeu. Mas isso não é pra presidência da República. A presidência da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada, sabe? Nunca foi prefeito, governador, mostrou algum trabalho. Só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, eu não me atrai. É um discurso muito fácil. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que me perdoe, por mais que eu tenha que pensar no Brasil, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, Mandeu. Pelo tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo do combate à fome, os programas que ele fez, ele fez o maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, eu estou falando aqui, o senador Ciro, pelo progressista do Piauí. Então, é o Lula... É o meu candidato, tá, presidente? É o seu candidato. Bom, como vocês podem ver, o senhor Nogueira, basicamente, em 2017, então a gente está falando aí um ano antes do pleito de 2018, o Lula já estava preso, inclusive, ele chama o Bolsonaro de fascista e diz que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Sendo que, neste momento, o Lula se coloca como o grande rival do Bolsonaro. Se o enfoque do Bolsonaro estava em outros segurões da direita, João Dória Júnior, Sérgio Moro ou outros, agora não. Não, ele percebeu que o perigo para ele em 2022, certamente, é o Lula. Então, é o maior inimigo político, a militância vem sendo afobada novamente para atacar o PT, e não mais apenas essas figuras de direita que se colocaram ao outro lado do Bolsonaro ao longo dos últimos meses, principalmente ao longo da pandemia. ele vai ter que explicar. Olha, eu estou colocando um cara que me chamou de fascista, tá? Eu estou colocando um cara que me chamou de fascista há pouquíssimo tempo atrás. Eu estou colocando um cara que o Lula, o Lava Jato, já tinha acontecido, já tinha tudo isso, falou que o Lula é o melhor presidente do país. Como ele vai explicar isso para a sua base? Eu não sei. Eu só não tenho certeza que isso vai brecar a indicação do cara, porque eles conseguem fazer com que aquela base de 20% fique junta de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas você pode falar qualquer coisa, você pode falar que o liquidificador dele quebrou e aí ele falou aquelas coisas porque ele estava estressado. É uma coisa mais maluca do mundo e a base vai acreditar. De qualquer forma, complica bastante. É uma saia justa. Que o Ciro Nogueira não tenha ideologia alguma e que se guia pelo que lhe é mais conveniente no campo pessoal ou nos campos dos negócios, sempre soubemos. Agora, é uma frase forte. É uma frase forte. Esse é o governo que cumpriu ao pé da letra parte considerável do seu programa de governo. A parte ruim do programa de governo. 1% ali que era bom. Que realmente é legal que você não lote cargos para o Centrão. Quem gosta? Quem gosta do Centrão? A não ser o próprio Centrão. É o 1%. Aí descumpriu. É uma maravilha, né gente? Em qualquer momento estou de volta. Lembrem, Coyote Flix, dá uma olhada no canal. Está vários vídeos que estão disponíveis de forma temporária. Eu vou tirar eles depois que são vídeos exclusivos do Coyote Flix. Estou deixando disponível por dois motivos aqui. Estou deixando disponível porque tem gente que não tem condição de assinar e eu acho legal que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E também para motivar pessoas a assinarem o Coyote Flix que banca aqui o trabalho da TV Coyote. Tem vídeos sobre o Notícias Populares, um jornal antigo que foi muito conhecido em São Paulo, daqueles que você espreme e sai sangue. Sobre a briga de fronteira entre o Ceará e o Piauí que saiu ontem. Sobre uma base naval que se auto-intitula como um país chamado Sealand. Sobre os mapas de votação do Brasil nos últimos 10, 15, 20 anos. Quando o Sul chegou a ter mais votos pró-PT do que o Nordeste. É interessante que vocês aproveitem enquanto esse conteúdo fica disponível de forma limitada. Ou assine o Coyote Flix para poder ver quando quiser. Junto com outras dezenas de vídeos que aí estão só lá. E que talvez um dia passem por aqui também. Claro, mais filmes, séries, desenhos. Merchanzinho clássico do final. Um abraço e até a próxima.